Tentaram derrubar a nossa casa, mas a nossa casa está de pé Foi nos quatro cantos da casa que eu coloquei a minha fé Nossa casa não é casa de rico, mas para nós ela tem muito valor Ali tem parte da minha vida, tem também muitos pingos de suor Nossa casa foi feita com carinho, como se planta um pezinho de flor A inveja não vai derrubar o que um dia foi feito com amor Lá em casa somos todos felizes, porque não temos inveja de ninguém A nossa casa é o nosso doce abrigo, podemos dar abrigo a mais alguém Não tenho medo do maldoso olho gordo, não tenho medo da inveja também O olho gordo olha e não enxerga a segurança que a nossa casa tem Peço licença minha proteção, pois agora eu revelo como é Esta nossa grande fortaleza é que sustenta a nossa casa de pé Num canto coloquei Virgem Maria No outro canto está firme São José Lá no outro a senhora parecida No outro canto com Jesus e Nazaré Peço licença minha proteção, pois agora eu revelo como é Esta nossa grande fortaleza é que sustenta a nossa casa de pé Num canto coloquei Virgem Maria No outro canto está firme São José Lá no outro a senhora parecida No outro canto com Jesus e Nazaré No outro canto com Jesus e Nazaré No outro canto com Jesus e Nazaré No outro canto com Jesus e Nazaré